A região de Aracatuba deu início hoje a campanha de desligamento do sinal analógico. Mas calma, viu? A mudança só vai acontecer em novembro. Mas até lá é bom se preparar. Hoje foi assinado um termo de cooperação entre os municípios e a entidade responsável pelo processo de digitalização do sinal de TV no Brasil. É uma corrida contra o tempo, mas nas ruas a população já está preparada para o desligamento do sinal analógico de TV. Tem a televisão. A senhora tem o que? A televisão ou o conversor? Televisão. É nova. Conversor digital e tem a televisão já nova, né? Também. E o senhor percebeu uma mudança na qualidade? Não, porque é bom. Já dá para perceber, né? Quando liga já dá para perceber. O sinal analógico de TV será desligado no próximo dia 28 de novembro em 37 cidades da região de Aracatuba. E hoje foi dado o primeiro passo. Você vai ter som, imagem de cinema na sua casa. Não tem mais chuvisco, não tem mais tiado. Acabou essa fase da televisão, né? Ela fica perfeita, não importa em que região que a pessoa more. Em abril deste ano, as regiões de Presidente Prudente e São José do Rio Preto já passaram pelo processo. O estado de São Paulo será o primeiro no Brasil a ter 100% de sinal digital. A parceria com a cidade pretende capacitar servidores para que eles passem as informações à população sobre o desligamento, para ninguém ficar sem assistir TV em casa. Para os mais carentes, serão distribuídos 80 mil kits de graça com todos os equipamentos necessários para receber o sinal digital. Uma das obrigações da Seja Digital é distribuir para toda a população que está no cadastro único um kit conversor com antena, controle remoto. Então, é todo mundo que está no cadastro único, ou seja, as pessoas que são beneficiárias de algum programa social do governo federal. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, cartão do idoso. Então, o que a gente orienta é para ligar no telefone 147, é de graça, ou para entrar no site da Seja Digital, sejadigital.com.br, e consultar com o número de identificação social. É o NIS, é o número que vem no cartãozinho do Bolsa Família. Então, só para reforçar, pessoal, para saber se você tem direito ao kit gratuito, basta ligar para o número 147 ou acessar o portal sejadigital.com.br barra kit. Todos os procedimentos são de graça.